E já estamos de volta meu povo e olha só, policiais militares da 28ª Deteram na tarde desta última terça-feira um homem de 24 anos em morte que entorpecentes na rua Nova Mutum, no bairro Colônia Antônio Oleste, na zona leste de Manaus. A equipe estava em patrulhamento de rotina quando avistou um homem em atitude suspeita. Os policiais tiveram aquela ação, acionaram a aproximação para abordagem quando o suspeito percebeu a chegada, meu amigo, tentou fugir. Porém, foi alcançado pelos militares na busca pessoal, foi encontrado no bolso deles, de um homem, o saco, sabe com o que, meu amigo? Sabe com o que? Dez trouxinhas de substâncias supostamente óxido. Dez aproximadamente substâncias, tentava afastar, quase é aquela pasta, sabe aquela pasta que você consome, consome, não vai estar com você não. Duas trouxinhas de substâncias supostamente cocaína, o cara estava completo, totalmente recheado. O aparelho celular e uma quantia de R$ 48,00. Com certeza, já é dinheiro, já dá as vendas. As peças suspeitas, o material foram conduzido ao 28º Distrito Integrado da Polícia, que é o DIP. Os procedimentos, sabe o que é, meu amigo? O pior de agora é que os procedimentos cabidos vão ficar na mão de quem? Na mão da Justiça. E você sabe qual é o futuro disso? Aquela velha história que o Valdir sempre fala aqui. A audiência de Soltódia. A polícia fez o trabalho dela, entregou na delegacia, todo o procedimento, está aqui, todo o procedimento, está aqui a droga, está comprovado que os caras estavam fazendo o tráfico. Estava aqui com a substância, estava com o dinheiro trocadinho, que os usuários praticamente utilizam, né? Porque eles não andam com nota de 50 e nota de 100, é esse dinheirinho trocadinho. E o telefone, que é o contato. Traz aqui, quero fazer a cabeça, quero fazer isso, quero ter coragem para aprontar, mas tem que ser através disso aqui. Porque os vagabundos não são homens, igualmente nós aqui, para a estação, para tomar uma atitude. Não, primeiramente, eles se utilizam dessa desgraça aqui que é a droga, que acaba com a família aqui do nosso Amazonas, do nosso Brasil e do mundo inteiro. Infelizmente, Luiz, está aqui, tem mais um pinozinho, né? O pino é o que? A cocaína, né? Se eu não me engano, é isso, Luiz? É o pino, a cocaína, que praticamente é a maconha, que eles fazem os cigarrinhos nele. Então, parabenizar a polícia, mais uma vez pelo seu trabalho. Então, infelizmente, você, às vezes, é abordado na rua, a polícia chega ali à borda, sente-se um pouco do constrangimento. É natural isso. Mas a polícia não tem como adivinhar se você está portando algo irregular ou não. Então, tem que fazer a busca, tem que fazer a revista para saber se é ou não, Luiz. Aí, você pensa que isso é somente isso que acontece. Ah, a gente vai com a Bárbara? Então, a gente vai parar a notícia que a gente ia chamar. Coloca a Bárbara aqui na tela para mim, por favor. Olha só, a gente vai com a Bárbara, que está lá na 21ª Cicom, é isso? 21ª DIP. Isso mesmo. Ah, aquela história. Camarada, pera aí, antes de chamar a Bárbara, antes de a Bárbara entrar aqui, deixa eu explicar para você que está em casa. Um camarada estava utilizando identidade falsa em um aplicativo de relacionamento. Ele marcava o encontro com homossexuais e depois extorquia esses camaradas. Que situação. Bárbara, agora sim pode contar a história para quem está em casa aí. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o programa Anamira. É isso mesmo que você acabou de falar, viu, Luiz? Esse homem, identificado aí como Diego Felipe Ferreira, de 29 anos, ele foi preso ontem de manhã pelos policiais aqui do 21º Distrito Integrado de Polícia, justamente por conta disso. Ele simplesmente entrava nesse site de relacionamentos, relacionamentos voltados aí para homossexuais. E ele simplesmente mantinha relações com essas pessoas e, em seguida, começava a extorquir essas pessoas. Dizia que precisava do valor do programa, mas que não tinha nada combinado antes. Ele ainda cobrava aí entre 250 a 400 reais dessas pessoas. Mas eu vou conversar melhor com o delegado Rodrigo Barreto, que está aqui do meu lado, que é daqui do 21º DIP, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse caso, dar mais detalhes sobre essa situação. Delegado, muito bom dia. Seja bem-vinda ao programa Anamira. Agora, fala para a gente, delegado, como foi que vocês conseguiram chegar até esse homem? No mês de junho do ano passado, a equipe do 21º acabou, que através do registro de ocorrência de uma vítima, que havia conhecido uma pessoa pelo aplicativo chamado Grind, que é para encontros homossexuais. E após a relação sexual entre eles, ele exigiu um valor correspondente a um programa. Só que não se tratava de programa, que era somente um encontro amoroso. Ele, não se dando por satisfeito, exigiu uma quantia de 300 reais, a pessoa não tinha. Ele pegou o valor que a pessoa tinha no momento e, como era um valor insuficiente para ele, ele ameaçou a pessoa, ameaçou publicar, divulgar a imagem dela. Ele pegou uma bolsa contendo 900 reais e, depois disso, a pessoa nos procurou. Ele usou um nome falso, que era uma identidade, que depois nós descobrimos que era de uma outra vítima dele, que estava se passando por aquela vítima. E chegando nele, através de uma amiga, onde ele estava escondido, já agora no mês de janeiro, de janeiro, quando foi feita a prisão e o cumprimento da prisão preventiva dele. Agora, delegado, quantas vítimas ele já fez ao longo desse tempo, desses meses? Não dá para mensurar um valor preciso, porque muitas pessoas têm, por constrangimento, evitam registrar a ocorrência e acaba que a gente não tem conhecimento total. Mas, ele tem 14 inquéritos policiais no sexto DIP, 2 inquéritos policiais aqui no vigésimo primeiro, tem 10 processos criminais e foram registrados 22 boletins de ocorrência com o nome dele. Possivelmente, existam outras vítimas que não procuraram a polícia, mas eu faço aqui o clamor que procurem o vigésimo primeiro DIP e posso denunciar para que ele não saia impune. Agora, detalhe, né, doutor? Como ele usava, às vezes, até uma identidade falsa, fica até um pouco difícil para essas vítimas, mas, vendo aí as características do que ele fazia, dá para a pessoa vir e tentar identificar essa pessoa aqui no DIP? Eu já conversei com algumas vítimas, eu liguei para algumas vítimas, e as que eu conversei diziam que, por rede social, várias vítimas já se uniram e conversaram, e já tinham o nome dele, já. Então, o nome Diego Felipe já é um nome que todos já sabiam, então, eu creio que, pela quantidade de boletins de ocorrência, não tem como ele usar um outro pseudônimo, já que as vítimas, que são também homossexuais, conversam entre si e só já sabem quem é ele como autor, e tem a foto dele, tem tudo dele, já. Muito obrigada pelas suas informações e pela participação do programa Namira. Olha só, Luiz, para você ver essa situação realmente delicada, complicada, porque utilizar aí da opção sexual da outra pessoa para poder extorquir, para poder fazer, cometer esse crime, realmente é algo que não dá para a gente tolerar. Infelizmente, a gente não tem como mostrar o rosto dele, mas o nome dele é Diego Felipe Ferreira, ele tem 29 anos e aí, como o delegado acabou de falar, acostumado a participar desse site de relacionamento, induzir, seduzir ali as suas vítimas e depois cobrar esse valor, extorquir e até roubar das pessoas, quando essas pessoas não tinham dinheiro para poder entregar para ele. Realmente um absurdo, né, Luiz? Volto com você. Muito obrigado, Bárbara Mitoso, nossa querida Babi. Ó, será que não pode mostrar? Já que não pode mostrar, não entendi, Ricardinho. Não entendi. Mas tudo bem. Ok, ok. Houve um equívoco. Estou brincando. Vem para cá comigo, olha só, Léo. Isso. Aproxima um pouquinho mais aqui, porque deixa eu te explicar o negócio. É nesse tipo de situação, é nesse tipo de crime, que a cara do vagabundo tinha que estar estampada aqui. Mas a tal da lei de abuso de autoridade, não nos dá essa oportunidade. Mas já que nós não temos a imagem dele, eu vou repetir o nome. Diego Felipe Ferreira. Esse era o camarada que estava aprontando. Se aproveitava, utilizava uma identidade falsa para marcar encontro e após a relação com as vítimas, ele extorquia dinheiro dessas pessoas. Quando as pessoas não tinham como pagá-lo, não tinham dinheiro em mãos, ele roubava e levava as coisas da pessoa, se dizendo, né, relacionava lá com a pessoa e depois dizia, não, eu sou garoto de programa e eu preciso do dinheiro. Que situação, meu amigo. Você é um vagabundo. Agora, o que me admira é o seguinte, Valdir, vem pra cá comigo aqui. O que me admira é a seguinte questão. Já tinha seis situações lá na... Qual era o DIP, meu diretor? Esqueci o DIP. O 21º. Não, o 21º é agora. Mas ele tinha em outros DIPs inquéritos abertos. Aí o que me admira é que eram mais de cinco. E eu fico me perguntando como é que um vagabundo como esse estava solto fazendo novas vítimas nas ruas de Manaus. É essa a minha pergunta. Não pode mostrar a cara dele. Mas aí ele pode fazer novas vítimas e continuar solto nas ruas de Manaus. Mas eu tenho uma forma de mostrar a cara dele. Você que foi vítima ou você que conhece esse vagabundo aí, coloque ele lá no meu Face. Joga a foto dele lá no meu Face. Não posso mostrar aqui, mas no meu Face eu posso. Qualquer um vagabundo, já que nós não podemos mostrar aqui, e quero pedir também, aproveitar e dar-lhe uma facada. Uma facada. Deputados e senadores, façam leis em prol da sociedade que beneficiem a sociedade. Pelo menos uma no ano. Porque o que vem de leis é só contra a sociedade. Aí não dá. Vai ter eleição agora. Claro, municipal, vereadores, são prefeitos. Pensem bem em quem vocês vão votar, meu povo. Porque essas leis, nós estamos nessa situação aí, é por conta dos nossos políticos. Pensem bem antes de vocês votarem em determinado vereador, determinado prefeito, porque são quatro anos. E tem leis aí que vêm há 30 anos, 20 anos. Com certeza. É o que a gente costuma dizer o seguinte. O tempo passou. Aquilo que servia antes, não vai servir agora. Se a gente não renovar as nossas leis, se a gente continuar do jeito que está... Mas estão renovando. É capaz, é capaz de a gente fazer o seguinte, viver só de iFood. Não vai poder sair na rua, porque vai ser assaltado, vai ser roubado. Que situação, meu irmão. Agora, antes de ir para o intervalo, cadê a pegatua, Valdir? Vai lá. Lembrando... Vou dar mostrando o Namir. Vou mostrar o Namir. Vou mostrar aqui. Coloca aqui do ladinho aqui, ó. Ó. Aqui, minha gente, você só vai ter acesso a essas canecas se assistir o programa até o final. É 10h41? Fica até as 11h, porque a pergunta vai ser lançada aqui no ar. Vai ser lançada aqui no ar. Tá certo? E a resposta vai ser respondida amanhã e você pode ganhar essa caneca em comemoração a um ano do programa Namira. A gente vai com essa imagem para o intervalo. Daqui a pouco, eu e o Valdir estamos de volta. Não sai daí. Não mais. Desejo um novo amor na sua vida. Já que o nosso não tem mais saída. Não dá para você. E aí